Olá, eu sou o velejador Lars Grael, vocês devem me conhecer pela minha trajetória no Snipe, como proeiro campeão mundial do Torben, muitos anos na classe Tornado e após o meu acidente na classe Star, que eu sou hoje o presidente da classe Star Internacional e campeão mundial em 2015, mas estou hoje falando sobre a classe Soling. Soling que foi projetado no final dos anos 60 pelo projetista Jan Ling, tornou-se classe olímpica com a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Kiel em 72. O Brasil desde o início abraçou a classe Soling. Primeiros barcos foram importados da Noruega pelo Erling Lorenzen, tivemos grandes armadores investindo no Soling Nacional na fase inicial, Israel Klabin, Harry Adler e depois vieram os velejadores de alto nível. Primeira representação Brasil Olímpica na classe Soling foi a tripulação do meu tio Eric Schmidt com Axel Schmidt e o Patrick Mascarenhas, depois em 76 e em Montreal e 80 em Moscou foi a vez de Gastão Brum, Roberto Martins e Vicente Brum, depois o Vicente assumindo o Leme em 80. 84 já é a tripulação medalhista, medalha de prata com Torben Grael, Daniel Adler e Rony Sempt. 88 já veio tripulação de José Paulo Barcelos, 88, 92, ele com o Guruga, o Daniel Adler. 96 foi a vez da surpresa brasileira participação da tripulação catarinense do Edson Araújo, Marcelo Reitz, Guzmão e o Daniel Glombe. Pena que foi a última participação brasileira em Jogos Olímpicos, em 2000 o Brasil não fez índice. Nós não tivemos lá o nosso melhor barco do momento que era a tripulação do Alan Adler e, infelizmente, por um erro histórico da Federação de Vela Internacional, o Soling deixou de ser olímpico. Perdeu a vela porque é um barco muito bom, um barco de três velejadores, três velas, grande, buja e balão, classe que projetou grandes nomes da vela internacional. Foram campeões mundiais ou olímpicos de Soling nomes como Paul Elström, Bill Buchan, Buddy Melchis, Robbie Haynes, a lenda germânica, Johan Schumann e Esperbank, citando alguns dos nomes de grandes mitos que mostram o nível da classe Soling. No Brasil, grandes velejadores tiveram destaque internacional. Gastão Brum, ao ser campeão mundial no Rio de Janeiro, uma vitória épica com Roberto Martins e Vicente Brum. Vicente Brum, que ainda seria campeão mundial pelos Estados Unidos, como timoneiro e outra vez como proeiro do Robbie Haynes. Mais tarde, Torben Grael com o Rony e o Daniel, vice-campeões mundiais. E no passado recente, já a fase pós-olímpica do Soling, o Soling fez história na vela brasileira, na vela internacional. A classe ainda continua ativa. Eu velejei pouco de Soling, às vezes a convite do Torben, para fazer número em regata nos anos 80. Depois, mais tarde, eu fui dono do BL35, fui campeão brasileiro em 1993, com o Rony Sainft e o Marcelo Mesquita. Velejei pouco, mas adorei. Minha última competição de Soling foi ser campeão estadual do Rio de Janeiro em 2000, fazendo tripulação com o Eduardo Penido e o Rony Sainft. E fui presidente da Associação Brasileira de Soling entre 92 e 95, quando eu passei o bastão para o Mário Garcia. Mas o Soling é uma classe que tem que reviver seus melhores momentos, muito forte hoje em Porto Alegre, tomar aquela volte como flotilha Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, que possa reunir grandes nomes da vela, que fizeram história na classe Soling, numa classe de altíssimo nível. Tem um espaço para o Soling, como tem um espaço por estar em uma classe forte internacional, e eu estou aqui para trazer meu depoimento de força ao ver competência velejadores de nível internacional velejando de Soling, no mais alto nível, lá no Rio Guaíba. Uma vontade enorme de competir com eles e poder compartilhar de momentos num barco tão especial. Se puder, veleje um Soling. e aí Obrigado.